Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repanguelejando. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Não sou cachorro, eu sou cobra. Vá pro diabo descarregue. Onde come um, come dois. Nojé! No way! Todo mundo sabe que eu só trabalho depois do meu breakfast. Não tem breakfast! Então ótimo. Hoje é sexta-feira, uhul! O que te adianta? Não tenho dinheiro, tô dura. Fala que me ama. Tá maluca? Fala que me ama. Não. Te dou cem reais. Te amo. Seja a pessoa que for, se me atacar. Você peidou? Vai! Vai! Vai, Teia, vai! O médico falou aí pra você. Você teve o quê? Sete AVCs? O que que é AVC, gente? Ah! Cabelinho tá como, tô aí? Na régua. Bigo de fininho. Cabelinho na régua. Tô surpreso. Digo de lei. Bigo de fininho. Seja sexta-feira. Oi, é sexta-feira. Bota pra atorão!